Coletão e eu, velho Coletão e eu, sou vacião ou feião Sou abamido, sou abamido Reciba a parte da jemim Paregê Reciba a parte da jemim Paregê Olorubaba a polupã Olorubaba a polupã Reciba a gente do rei Olorubaba a polupã 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 Tinta, 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 t E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? Eu sou meu filho que vou falar que eu tenho aqui pra você. Ah! Eu tenho que falar disso há problema. Mas eu estou buscar essas três coisas em fazer essa tal coisa de fazer, mas eu tenho que fazer isso, portanto, porque você não vai gostar de ver se você. Então, eu tenho que fazer isso aqui, então não vai me obir. Comem! Se eu não fica ballado, é só eu para cá, você vai ficar bem. Ah! Você não quer pegar esse problema? Mas eu não consegui falar isso, mas eu não estou a fazer isso. Não vou, eu quero te dizer assim, você está na casa, ele não está fazendo isso. Por isso o que é isso de mim... Eu vou te dizer eu, eu tenho alguma coisa para me corretir... Se você ainda olha o…? Ou eu vou te dizer, eu vou te mostrar você o que estou lá... Eu tenho uma coisa para mim em mim. Até mesmo. Eu vou te dizer com a minha filha... Eu vou te dizer... Eu falo de meu filho, seu filho vai lá para mim? Quem quer dizer eu! Quem quer dizer você! Boa noite! Vamos ver seu filho, seu filho vai lá. Se não quiser dizer, o teu filho vai aqui? Você assim, seu filho! Eu, seu filho vai lá para mim? Vocês vão ver lá logo, euifio! Você vai lá para mim? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?